E olha, nós já estamos aqui, já estamos recebendo aqui, Elevaldo Barbosa, vai falar de política aqui conosco. Elevaldo está acompanhando o dia a dia dos candidatos, acompanhando as questões que vão... Esse período de eleições, Elevaldo Barbosa... Pode vir por aqui, Elevaldo? Vem pra cá. Pode ir. Você pode ir em qualquer lugar. Estamos conversando com a Yala Sena, você conhece a Yala? A nossa editora-chefe do Cidadão. Ela falou ali pra prestar um esclarecimento ali, eu tive que atender. E eu também acho que a prioridade... Fiz certo? Claro, corretíssimo. Tudo bem. Deixa claro que fez corretíssimo, Elevaldo Barbosa. Bom, Elevaldo, você tem acompanhado o dia a dia dos candidatos, mas você também acompanhou esse desfecho da situação do Parque Nacional da Serra da Capivara. Declaração do governador de que vai incentivar, vai apoiar, vai evitar que Nielton deixe o parque. O que você sentiu dessa entrevista que você registrou ao vivo aqui no Jornal do Piauí? Pois é, Joel, eu estava até conversando ali com ele. Boa tarde ali, boa tarde mais uma vez a você que nos acompanha. Eu estava até conversando sobre esse assunto com a Iala Sena, do portal cidadebejo.com. Exatamente o interesse do governo numa gestão compartilhada do Parque Nacional da Serra da Capivara, dividindo responsabilidades através da criação de um fundo estadual, que ainda está sendo estudado como será feito, deve ser matéria para ser apreciada também na Assembleia Legislativa, em que o governo do estado participa com determinado valor desse fundo, com participação também do governo federal. E permitindo à Fundação Museu do Homem Americano, junto com o governo do estado e o governo federal, uma gestão compartilhada para o custeio do parque. O que é o custeio? É a manutenção, é o dia a dia. É o pagamento dos servidores, é a limpeza das áreas de visitação, é a manutenção do parque aberto, a visitação e tudo mais. Agora, com relação a investimentos, obras estruturantes, pesquisas, aí não. Aí é uma fonte de recursos para ser captada de outra maneira, ou via recursos da União, recursos internacionais, enfim. Mas me parece que essa foi a janela aberta para viabilizar e acabar com essa história de todo ano, já está no calendário, digamos assim, de acontecimentos do estado do Piauí, uma fase do ano em que o parque tem uma ameaça de ser fechado. É, Livaldo, agora o que você está dizendo é muito interessante. O governo do estado pode participar, ajudar nesses custos, mas não assumir a maioria desses gastos. É claro. E nem seria justo com o parque que tem importância internacional. Claro. Que tem. E tem a participação. Afinal de contas, acaba respingando também no governo, né? Toda a crítica que se faz e tal. Ah, e o governo o que é que faz? Tudo bem. Participa da manutenção, do custeio, mas também tendo responsabilidades na gestão do parque de forma compartilhada com a Fundação Museu do Homem Americano e, claro, com o governo federal, que tem um órgão responsável pela manutenção dos parques nacionais, que é o Instituto Chico Mendes de Preservação da Biodiversidade. Semibio. E o que ele trouxe ao vivo aqui a declaração do governador falando dessas intenções. E agora nós vamos falar de eleições 2016. Olha, Elivaldo Barbosa, ontem nós tivemos aqui o debate da TV Cidade Verde, ontem, ao meio-dia, envolvendo os sete candidatos que estão nessa disputa. E isso, claro, tomou o tempo dos candidatos. Ontem precisaram se preparar para essas discussões. É um momento de confronto de ideias, é um momento de mostrar que está preparado para ser o prefeito de Terezinha, né, Elivaldo? É, exatamente. É um momento, assim, privilegiado da campanha, porque você, ao invés de ter, assim, um contato individual, sozinho ali com um candidato, não. Os candidatos se reúnem, debatem, discutem, divergem, apresentam seus pontos de vista. Enfim, é um momento em que o eleitor tem a capacidade, a possibilidade, melhor dizendo, de diferenciar exatamente entre os candidatos o perfil que mais adequa ao que ele deseja para a gestão da cidade de Terezinha. E aqueles que não eram tão conhecidos, passam a ser, mas vão criando intimidade com o eleitor. Mas passado esse estresse da preparação para o debate, dos candidatos se preparando para esse debate da TV Cidade Verde, hoje a agenda voltou ao normal, Elivaldo. Voltou ao normal e a pleno vapor. Nós registramos candidatos concedendo entrevista, dando uma trégua para um lanche rápido, até puxando carroça. Puxando carroça. Para esse não teve vida fácil. Não teve vida fácil, não. Ele substituiu o animal na carroça e até justificou a razão desse gesto. Desse gesto. Vamos, então, ver com o Elivaldo Barbosa esse fato curioso registrado hoje na agenda dos candidatos. O candidato Quem Quem enfrenta dificuldades para registrar chapa proporcional do PTN. O partido lançou dois candidatos a vereador. O que aconteceu foi um erro de digitação. Na hora que foi se preencher o Candex, nas vagas pleiteadas pelo partido, era para ter se colocado prefeito e vereadores. E o erro lá foi que só colocaram prefeito. E na campanha de prefeito, a expectativa agora é para a propaganda no rádio e na TV, que começa na próxima sexta-feira. 13 segundos é humanamente impossível você falar de propostas. Mas nós vamos usar criativamente. Nossa propaganda é um tom bem humorado e levar para a população para que ela absorva. E lá mesmo nós vamos chamar essa mesma população, o cidadão e o cidadão, para que acesse nossas redes sociais, onde vão instalar todos os nossos projetos e programas e também as propagandas de caráter bem humorado. O candidato Amadeu Campos fez campanha no bairro São Joaquim, Zona Norte. E fez diferente. Em vez de andar na carroça, puxou a carroça e explicou o gesto. Essa foi a ideia da minha filha. Ela é protetora dos animais, tem muito carinho por eles. E ela me pediu que em vez do jumento carregar a gente, que a gente sinta como é que é difícil para o animal fazer esse tipo de trabalho. Para que a gente sentisse na pele como é difícil carregar um peso desse. Foi esse o gesto que ela propôs e eu topei. Amadeu Campos prometeu ações da região. Daqui foi prometida a continuação da boa esperança do Acarapia até o Putivele. A duplicação não foi feita. Nós vamos fazer para ajudar o trânsito, desafogando o trânsito e melhorando a questão também da valorização das terras dessa região. A candidata do PCO deu uma trégua na campanha para um breve lanche no centro de Teresina. A gente tem que se reestabelecer, reestabelecer as energias. A campanha vai ser muito curta, mas a gente está participando justamente para ocupar os espaços que é dado. O jogo de cartas está marcado, quem tem dinheiro ganha as eleições, quem tem mais espaço na TV ganha as eleições, mas a gente está marcando firmemente. A candidata explicou por que dá prioridade a temas nacionais numa campanha municipal. O financiamento está prejudicado pelo governo golpista, que vai congelar em 20 anos. Por exemplo, a saúde, a educação. É, Leval, os candidatos estão fazendo as suas agendas e uns comendo ali num restaurante popular, outros puxando carroça. Enfim, campanha é isso. Candidato não é fácil, não. Vida de candidato não é brincadeira. Você falava sempre isso, né? Mas testemunhar algumas coisas tem sido interessante também. Exatamente. Está aí a Leval do Barbosa. E nós temos a agenda dos outros candidatos que estão na disputa para a Prefeitura de Teresina. Por exemplo, Everton Diego do PSOL, hoje à tarde, às 4 horas, faz panfletagem no Porto Alegre, na Zona Sul de Teresina. O doutor Pessoa do PSD tem, às 7 da noite, reunião no bairro Cidade Jardim. Às 8 horas da noite, reunião no bairro Parque Mão Santa. E às 20 e 30, reunião no bairro Socopo, com o candidato Stanley Freire. É isso. Então, Firmino Filho do PSDB, às 3 e 30, tem caminhada no cruzamento com a Avenida Antônio Leitão, na Pissarreira 1, Avenida Capitão Vanderlei. Às 7 da noite, tem reunião com lideranças lá no bairro Cristo Rei, na Zona Sul de Teresina. Às 8 da noite, reunião com lideranças do Residencial Marucovas. E às 9 da noite, reunião com lideranças do bairro Três Andares, também na Zona Sul. Luciane Santos, do PSTU, tem, às 3 e meia, entrevista na sede da sede do partido, com o Jornal Diário do Povo. E às 7 da noite, reunião na Casa de Apoiadores. Esta é a agenda dos candidatos que estão disputando as eleições 2016. Que nesta sexta-feira, tem um compromisso, mais uma vez, com a televisão, Elivaldo. É, exatamente. Aqui, uma da tarde, né, começa a propaganda eleitoral, no caso aqui do veículo TV, televisão. Às 8 e meia da noite, a segunda parte da propaganda serão dois blocos de 10 minutos. Um às 13 horas e outro às 20 e 30. E as inserções também, aqueles VTs que aparecem de 30 segundos ou um minuto no máximo, esses serão destinados aos candidatos proporcionais. Espalhados ao longo da programação. Ao longo da programação, os candidatos a vereador participarão dessa maneira e não nos programas que serão dedicados exclusivamente aos candidatos majoritários, aos candidatos a prefeito. A propaganda começa na próxima sexta-feira, dia 26 de agosto. E aí o debate deu a nós a ideia de como devem agir os candidatos no que diz respeito à comunicação com o seu público, dando ali uma ideia e uma noção de como eles vão encarar, e a ideia real vai ser depois da propaganda eleitoral. Ali eles definem exatamente qual é a estratégia de marketing para as campanhas. Eles dedicam uma atenção toda especial, os que têm mais condições materiais, condições investem mais no programa, quem não tem faz da maneira mais criativa possível. Eu sei que essa fase, Joel, sempre historicamente marcou um momento especial nas campanhas eleitorais. As campanhas têm dois momentos, antes e durante a propaganda no rádio e na televisão. Oi, Elivaldo. Pois não, Elivaldo. Elivaldo, Joel, os telespectadores aqui curiosos com a questão da campanha, do início da campanha eleitoral, estão perguntando pelo espaço dos vereadores se vai ser um pouco diferente esse ano, se vai ter... É, exatamente. Eu estava conversando aqui com o Joel, ele vai ser diferente. Os vereadores não vão aparecer nesse programa diário, esse programa de 10 minutos. São 10 minutos para todos os candidatos, para os 7 candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina. Só para os candidatos a prefeito, nada de vereador. Os vereadores vão aparecer nas inserções de 30 segundos ou no máximo de um minuto, espalhadas na programação das emissoras de TV, aqui de Teresina. Naquele horário específico da campanha, só os candidatos a prefeito. Durante toda a programação, os vereadores ficam distribuídos. Aí eles aparecem aqui, pedindo um voto aqui, o trole distribuído na programação toda. Hoje nós teremos nessa campanha, o menor tempo será de Lourdes Melo, com 8 segundos, quem quer ir vai ter 13 segundos, por exemplo, e o maior tempo será do candidato Firmino Filho. Exatamente, que é o partido que conseguiu, o candidato que conseguiu, uma aliança mais densa. São mais de 20 partidos, o partido PSDB, e leva em conta esse critério a bancada na Câmara Federal. Com isso, ele tem o maior tempo, mais de 5 minutos, se não me engano. Para você ter uma ideia, o segundo, o Amadeu, vai ter 2 minutos e um pouquinho. Doutor Pessoa, 1 minuto e meio, 1 minuto e pouco, e aí os candidatos do PSOL, do PSTU, do PTN, terão aí tempos PSOL menores ainda. Segundos. Interessante, porque são 10 minutos de propaganda. Quase a metade dedicados ao prefeito Firmino Filho, o candidato Firmino Filho, que tenta a reeleição. E ele tem esse tempo, não é porque ele é prefeito e candidato à reeleição, não, é porque ele tem a maior aliança e os partidos que têm maior representação na Câmara Federal. Está certo, Elivaldo Barbosa, é isso? É isso, João, um abraço, até amanhã, então. Até amanhã, Elivaldo Barbosa, que traz notícias e informações da política para nós. E você pode ver atualizações, também, na coluna, em tempo real, no ar, pelo cidadeverde.com, com o Elivaldo Barbosa, que já vai seguir para a redação para atualizar agora essas informações, você vai acompanhar lá em tempo real.